Reformei, reformando o quarto da minha mãe pra chegada dela morando comigo. Esse é um quarto diferente, pra uma Maria Célia diferente. Como eu já tinha passado a primeira mão de tinta, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é passar mais uma mão de tinta. E eu não sei quantas mãos pro Abzé que eu vou ter que precisar pra deixar essa parede branca. Porque, como vocês sabem, esse quarto tem que ser o mais alegre possível. Porque minha mãe passou muitos anos da vida dela com uma depressão muito pesada e ela não pode, de jeito nenhum, estar em um ambiente triste e escuro. A minha mãe e a minha filha Luma voltando a morar comigo, gente, vai ser uma nova fase pra nossa família e eu quero que vocês acompanhem tudo. Olhando o vídeo assim, parece rápido, mas deu trabalho, viu? E eu tô amando fazer cada detalhe desse quarto e eu estou gostando mesmo, gente, não é meme. E eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu tô pensando em tirar esse ventilador de teto e colocar um lustre, será que vai ficar melhor? Não sei se eu envelopo essa porta, ou se eu troco de porta, ou se eu reformo essa porta, mas já estou pensando em coisas pra fazer nessa parede destaque do quarto da minha mãe. Eu queria adesivar um outro chão por cima dessa cerâmica aqui, mas queria saber se realmente iria valer a pena, porque eu tenho medo de ficar fora do nível dos outros...